Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que havia determinado a divulgação irrestrita de dados das contas bancárias do governo do Estado, inclusive os saldos existentes. Segundo o ministro, o Estado realiza de forma rotineira contratações diversas e não pode estar em condição desvantajosa em termos de negociações econômico-financeiras com a divulgação irrestrita de todos os valores incertos em suas contas públicas. No julgamento do incêndio da Boate Kiss, o ministro Rogério Schietti Cruz negou o pedido de um dos quatro réus para que o número de advogados no Tribunal do Júri fosse ampliado. Para o ministro, as limitações estabelecidas pelo juiz foram necessárias devido às restrições de espaço físico em razão da pandemia da Covid-19, o que para o relator não vai prejudicar a defesa, já que os advogados podem se revezar na área de trabalho durante o julgamento. E a terceira turma do STJ confirmou que um plano de saúde deve pagar 365 mil reais em multa por descumprir ordem judicial de assistência home care até a morte da paciente, o equivalente a mil reais por dia. Para a relatora, a ministra Nancy Andrigui, embora não seja possível dizer que o descumprimento da decisão causou a morte, é razoável concluir que a conduta da operadora não contribuiu para a estabilização do quadro de saúde ou para a sobrevida da mulher. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho